Por isso que eu chamo a ajuda do telespectador pra ajudar o apresentador, senão aqui ele fica idoso, rapidamente, fica tudo esbranquiçado aqui, o cansaço, o estresse, só tragédia, me ajuda aqui, manda sua mensagem, manda seu pratinho pra eu cornetar seu pratinho lá, não mande foto de churrasqueira, que eu não tô podendo ficar vendo churrasco nessa hora que meu estômago está lá nas cojas. 99111443, boa tarde, Nico, sou Atenilson, o Atenilson aqui, ó, adoro o seu programa, ele falando lá, o presidente estava aqui, né, o presidente saiu, são na hora da mensagem, ó, o presidente, o senhor tem que, o senhor tem que ver isso aqui, presidente, renovar o contrato, jogar lá pro topo, meu apresentador é o top do Brasil, é ele que tá falando aqui, presidente, olha lá, mas quando eu vejo uma reportagem como essa que acabou de passar, dá vontade de desligar a TV, a pessoa que agride um bebê, ele não merece ter nunca mais comigo com a sociedade, viu, tem o Nilson falando ali, porque é revolta, revolta, tem tanta gente, a propósito, né, tem tanta gente que não pode ter um bebê, né, eu conheço gente que faz tratamento caríssimo, é pra poder, tem o prazer de ser pai ou mãe, tem outros que estão lá no fórum, numa filha gigante, pra fazer adoção, A pessoa que não tem condição, pode ir lá no juiz, você vai ser preso, você não vai ser preso não, vai lá no juiz, fala, ó, meritíssimo, eu tive esse filho, fruto do nosso amor, mas a gente não tem condição psicológica e financeira pra cuidar, passa ele pra alguém mais digno, meritíssimo, aí o juiz vai falar, sim, tranquilo, vamos pegar a ficha aqui, entrevistar a família, E a criança vai nascer no lugar onde tem amor, porque essa criança aí, que tomou essa pancada com um ano de idade, o risco de a gente ter daqui a pouco um adulto totalmente desmiolado é grande, né, é grande, é grande, daqui a pouco tem mais? É porque era pra gente divertir, né, o Atenilson lembrou dessa tragédia aí, né, Atenilson, e ele tem razão, revolta mesmo, o apresentador que se vira, chama o intervalo, e depois a gente lê mensagem brincando aqui, mas o telespectador tem que opinar mesmo, depois colocou esse outro menino dirigindo aí, só deixa eu ler uma mensagem, né, eu disse, ó, você já tá definitivo aí? Aaaaaah!